Escolhi a FMU porque tem qualidade para conquistar o meu emprego. Aqui, 7 entre 10 alunos já conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho. Olha, eu trabalho para pagar a faculdade. E a FMU tem condições diferenciadas que facilitam a minha vida. A FMU reconhece resultados e apoia os estudantes. Por isso já formou mais de 50 mil alunos com bolsas de até 100%. FMU, qualidade que move a sua vida. Acesse seletivo2016.com.br